Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Governo russo da comunidade tem que vacinar a vacina. O número positivo do Covid-19 continua a aumentar. Hareba número caso Covid-19, Nebesai Makash e Harailaran, Comissão Interministerial da Implementação e Vacinação do Covid-19, apela para a população cira, Nebesai Makash e Sarai Makash e Harailaran, Comissão Interministerial da Implementação e Vacinação do Covid-19, apela para a população cira, Nebesai Makash e Vacina, Rodebele Protesean, que se forma grave no mate da Covid-19. Representante Porta-voz, Comissão Interministerial, Santina Gomes-Hateteng, Estatística atual, Haturu, maioria russo será nebe mate ou namor, mas russo será nebe maks sedaukhetam vacina. Também russo da comunidade tem que hakat para a facilidade de saúde atusimo vacina. Hareba número caso Covid-19, Nebesai Makash e Harailaran, incluímos a capital dele, Comissão Interministerial da Implementação e Vacinação do Covid-19, Apesar da população cira, Nebesai Makash e Harailaran, com a população cira, Nebesai Makash, Elegível, Atusimo cira na vacina, Buda Bele Provene cira, Nehan, russo, Forra grave no mate da Covid-19. Estatística atual, Haturu, katak, A número de vacinas que não é a vacina, é que a gente mora com a Covid-19, e a semana foi em dia de semana, dia de semana, dia de semana, dia de semana, a gente vai fazer vacina. A maioria dos vacinas que não mora, a maioria dos vacinas que mora, mas a maioria dos vacinas que não mora, a gente vai fazer vacina. Dados e aloram ruas nulo recém-lima, fulangne, ratudo, mós, catac, ba território nacional, cidadão nebesimo a vacina, doze da Ruluc, quase atinzi ona por cento lima nulo, no doze da Ruluc, foim atinzi ruas nulo recém-tolo por cento. Efizénia Babu, Lamberto da Silva, GEMEN.